O que é o nome de Jesus? Não existe o nome mais poderoso No nome de Jesus Vamos louvar o Senhor juntos Adore o Senhor agora O que é o nome de Jesus? O que é o nome de Jesus? O que é o nome de Jesus? Vão me desistar, que é maior que tudo é Vão me desistar, que é maior que tudo é Vão me desistar, que é maior que tudo é Vão me desistar, que é maior que tudo é Vão me desistar, que é maior que tudo é Vão me desistar, que é maior que tudo é Vão me desistar, que é maior que tudo é Amamos, porque o Senhor nos falou imenso. Nós estamos naquele que o Senhor nos alcançou para a sua graça, Pai. Nós nunca sermos dignos de proclamar este nome. Por isso, nós te damos toda a honra e toda a glória, Pai. Pela sua graça, ainda em toda a tua graça, Pai. Pai, nós te vencer, sim, o vento não deixe. A culpa, a paz e a floresta, Céu de anória, Pai, nós te vencer, sim, o vento não deixe, sim, o vento não deixe. Pai, nós te vencer, sim, o vento não deixe. Pai, nós te vencer, sim, o vento não deixe. Pai, nós te vencer, sim, o vento não deixe. Pai, nós te vencer, sim, o vento não deixe. Pai, nós te vencer, sim, o vento não deixe. Pai, nós te vencer, sim, o vento não deixe. Pai, nós te vencer, sim, o vento não deixe. Obrigado.